Eu mandei essa foto bem aí, eu fui agredido pelo formigo, o vereador, que é uma autoridade, ele bateu no meu rosto. O caso teria acontecido na última sexta-feira, durante uma confraternização no bairro Maturu, onde o vereador mora. Vítima e agressor são primos de segundo grau e convivem há mais de 30 anos, além de serem cunhados. Os dois estavam no mesmo local, quando uma discussão entre a vítima e a atual esposa do vereador teria começado. De acordo com o parente da vítima, as duas começaram a discutir, depois que a atual esposa do vereador passou a tratar mal uma das filhas do parlamentar. Benedita Marques Soares, de 49 anos, tentou intervir nos xingamentos destinados a adolescente, mas foi duramente repreendida pela esposa do vereador, Jacir Soares, do PTB. Aí o irmão do vereador Formiga me segurou, o irmão com a irmã, com a Jenny. Aí o Formiga voou em cima de mim e foi me bater. Aí que foi o outro irmão dele, segurou ele, o outro irmão dele, a mulher do irmão dele e a mulher do outro irmão dele que estava segura. Foram três para segurar ele. Aí eu peguei e saí para fora, saíram me levando para fora, da casa. Que quando eu estava lá fora, aí eu quis pegar a minha sandália. Aí ele disse que eu não tinha nada o que fazer, de ficar tomando questão dos outros. No meio da discussão, o vereador empurrou Benedita Marques e gritou por ajuda. A briga continuou e para se defender do parlamentar, a mulher disse que atirou um copo nele. Muito irritado, Jacir Soares teria dado o primeiro soco na vítima, que após cair no chão, ainda levou outro soco. Nesse momento, quem estava no local segurou o vereador e a polícia foi acionada. A chegada dos policiais militares pôs fim à confusão. Após a agressão, a vítima foi levada para o hospital e foi atendida pelo Centro de Atendimento Psicossocial em Porto de Mox. O caso foi denunciado à polícia, que apura as denúncias de agressão e deve ouvir os envolvidos. No telefone, nós tentamos contato com o vereador Jacir Soares, mas ele não atendeu as nossas ligações. Uma nota de esclarecimento foi publicada no perfil da esposa do parlamentar, onde ele nega as agressões e afirma que a única ação tomada pelo vereador foi tentar tirar Benedita do local. De acordo com a nota, a mulher estaria bêbada e incomodando quem estava na casa. E após irritar a esposa do parlamentar, foi retirada pelo próprio Jacir por duas vezes. A nota encerra reafirmando que em nenhum momento o parlamentar agrediu a mulher.